E não há nada que não tenha princípio, que não tenha fim. A nossa atuação está a terminar. Queremos agradecer mais uma vez à Junta de Freguesia por nos ter convidado para aqui estarmos. Mostrarem a nossa disponibilidade para participar em qualquer atividade que achem necessário. Então, qualquer pessoa que nas vossas terras, gente de fora, que cá esteja, gente de outras terras, se quiserem, o nosso rancho estará sempre disponível para animar as vossas festas. Aquilo que fizemos aqui, fazemos em qualquer lado. Meus amigos, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a todos. E vamos pedir-nos todos vós com a moda com que entrámos. Senhora da Conceição Senhora da Conceição Senhora da Conceição Senhora da Conceição Música Senhora da Conceição Senhora da Conceição Senhora E pedra, amor e mal Dentro de ti, o bem-visa Dos olhos que me dão pena Senhora da Conceição Tua igreja tem fita Nossa Senhora do próprio Matalha e muitas visitas Senhora da Conceição Tua igreja tem fita Nossa Senhora do próprio Matalha e muitas visitas Senhora da Conceição E aí os homens cantados E aí também os chuteiros Que andam mal acompanhados E aí 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 E assim terminou a atuação Arrançatório de Santo Aleixo Neste dia 21 de julho de 2024 Aqui no Aqui na feira Na feira De Santo Aleixo Precisamente aqui no Verde Donde são naturais também Arrançatório E aí E aí